Bom dia, boa tarde, boa noite, sou Antônio Ferreira do canal O Homem da Roça, vou fazer mais um vídeo para vocês aqui mostrando como é a cidade de Santana vindo de Paulo Afonso, Bahia, com destino aqui na Maceió, aí eu vou mostrar um pouco da cidade vindo nesse sentido aqui, mostrei vindo de lá para cá, vou mostrar daqui para lá agora, viu pessoal, para vocês terem noção da cidade de Santana como é bonita e grande, então pode começar a mostrar Estou chegando aqui na cidade, certo, estou descer aqui, passando aqui nesse, isso aqui chama Barragem, essa parte aqui ao lado de esquerda, é o Climambon, cresceu muito esse Climambon, aqui não tinha nada, tem uma giradazinha para esse sentido aí, Climambon, vou pegar com o vídeo, com o vídeo baixo, a cidade é muito linda, nossa cidade, eu não me canso te mostrar porque vale a pena ver, se eu dar uma giradinha para esse lado dele também, vai ficar mais, melhor, que a chegada vindo de Paulo Afonso, Bahia, está um pouco nubrado hoje, chovendo bastante, ontem, antes de ontem foi festeado, mas hoje, ontem e hoje, já amanheceu assim, chovendo, e quando amanhece a céu, o dia todo, aí é a nossa bela cidade, Santana do Ipanema, aqui é a ponte, a ponte do Rio Ipanema, aqui é a parte de da Cavi também, o ponto que dá acesso a Paulo Afonso, esse caminhão passa no pau da fera, aqui é o antigo DR, mais conhecido por 2001, aqui é o 2001, aqui esse setorzinho aqui, estamos indo na Plancasso Rocha, a avenida aqui, a chegada de Santana, bonito também, até porque aqui eu não acho nada feio aqui, por aqui eu acho bonito estamos chegando no Maracanã, esse Maracanã aqui, você vindo de Palmeira, deixa eu pegar esse lado daqui que eu vou entrar, você vindo de Palmeira aqui no Maracanã, você tem acesso para o centro da cidade, que é o lugar melhor de você entrar para a cidade, foi o caminhão grande, foi o carro pequeno desse lado possível pela caixa, você vem do estado da Bahia e quer entrar para a cidade, você entra aqui, é um ponto de acesso para vários cantos aqui do Maracanã, muito conhecido esse setorzinho aqui, eu estou mostrando para vocês mais uma vez, a entrada da cidade vindo de Paulo Afonso, vou entrar dentro da cidade agora, por outro lado, que eu não mostrei ainda para vocês, vou mostrar agora, é sinal curto demais abrir, bora caminhão, desafoga, então aqui é o Maracanã, aqui sobe essa rua aqui, a subida da Santa Sofia, que eu já mostrei, aqui desce para Palmeira e aqui é 90% da cidade, bairro Maracanã aqui, lá para cima, subindo ali na rua Santa Sofia, é o bairro Camuxinga, do Maracanã para lá é bairro Camuxinga, aí vou mostrar para vocês como é bonita a cidade desse, por esses trecho aqui, na verdade a cidade é bonita toda, mas aqui eu não mostrei a vocês ainda, estou mostrando agora, esse carro nem pega o lado dele e é devagar demais, as serras está tudo limbrinada, quando aqui está cedo, eu quis fazer esse vídeo cedo para não, não perder muito tempo com o trânsito, que é depois das sete horas, aqui fica o trânsito mais, no sentido mais difícil de você andar, e agora não, agora você anda melhor, passando essa pontezinha aqui, é a ponte Camuxinga, do rio Camuxinga, essa pontezinha aqui, aqui a de lado da frente é a que vai para a ponte de açúcar, essa aqui é a ponte de açúcar, deu cheia que ficou aqui por cima a água, isso aqui ficou tudo anudado da água, essa região aqui, achei que deu aí, anteriormente, e já começou o centro da cidade, já começou aqui, então vamos subindo por aqui, o senhor também já mostrou um pouco daqui, já essa parte de cima, a igreja ali em Madrid, em São Paulo e em Santana, eu vim por esse lado ali, agora por esse lado aqui de baixo, quem quer que eu em Santana sabe exatamente o lugar onde eu estou, quem não conhece vai passar a conhecer, eu deixo aqui, eu deixo aqui, aqui é subindo centro, aqui eu deixo, é contramão, entro por aqui, aqui eu vou sair lá na BR-316 de novo, aí é mais uma parte da cidade de Santana, aqui já é o bairro Monumento, que é muito grande esse bairro, subindo por aqui, subindo por aqui, o restaurante aqui, um aqui, tem outro aqui em cima, ali em cima é o bairro da toca, eu já passei, mostrei para vocês, o restaurante aquarela, aqui é o tênis clube santanense, Detran Lagoa é aqui ó, o Tênis clube santanense, vamos subindo, aqui é a pousada, asa branca essa daqui, é o fundo, a frente é aqui na beira da BR-316, cheguei na BR-316, a BR-316 de novo, que tal o jumentinho de novo, chegado do jumentinho que eu já mostrei para vocês, tá aqui ó, a rodovia era ali em cima, e aqui desce para palmeiro dos índios, vou encerrar por aqui, então, foi mais uma demonstração da cidade de Santana, como ela é, certo, se vocês gostaram se inscreva, não deixe de se inscrever no canal, para crescer mais um pouquinho, eu vou mostrar muitas coisas boas para vocês, como eu venho mostrando sempre, certo, é, tem bastante inscrito, é, muita gente me assiste, certo, e eu sempre vou ficar mostrando essas coisas boas para vocês, se inscreva, dê seu like, compartilhe com seus amigos, comente, alguma coisa mais que vocês querem ver, e eu vou sempre estar mostrando, certo, então, fiquem com Deus e um abraço para todos, tchau.